Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um corte, mais um vídeo reagindo ao canal Revista Oeste trazendo aí as últimas notícias e informações desse nosso Brasil que a cada dia que passa as coisas ficam mais complicadas para o brasileiro, né? O rombo que o Barbudinho deixou aí, alguém vai pagar. Quem vocês acham que vai pagar? Não é os big milionários, tá? Somos nós. Gente, esse vídeo que eu vou soltar agora aqui, ele está sinistro, sinistro. Então, assista esse vídeo e deixe aí a opinião de vocês, porque, gente, eu nunca vi um negócio desse. Nunca vi um absurdo desse. Deixe o seu like, se ainda não é inscrito, ajuda a gente, se inscreva no canal. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste, o link do canal está logo abaixo na descrição. Uma empresária judia foi vítima de ataques antissemitas dentro de sua loja em Arraial da Ajuda, na Bahia. O caso aconteceu na sexta-feira. No vídeo gravado pela proprietária do estabelecimento, a agressora parece descontrolada, derrubando vários itens que estavam na prateleira e gritando ofensas. Filha, a assassina! A assassina de criança! A assassina de criança! Você é a mãe de ser meninista! Sionista! Eu sou judia! Eu sou Herta Brunzlauer, eu moro no Arraial da Ajuda. Acabei de ser agredida, estou saindo aqui da polícia civil. Fiz um BO. Uma mulher entrou na minha loja. Eu tenho uma loja, um estabelecimento aqui no Arraial. Ela entrou, me agrediu, me bateu, destruiu minha loja. Simplesmente pelo fato de eu ser judia. Só por conta disso. Diz que eu sou assassina de criancinha. Eu não mato nem perni-longo. E disse que vai vir me pegar. Só pelo fato de eu ser judia. Até aqui o boletim de ocorrência. A Confederação Israelita do Brasil e a Sociedade Israelita da Bahia emitiram uma nota de repúdio e pediram que o caso seja investigado como crime de ódio. Silvio, uma cena lamentável aí que a gente viu, percorreu as redes sociais nesse final de semana. E a gente está vendo que aquela ideia antissemita que José Genuíno disse num vídeo, agora aplicada, infelizmente, na prática, o fato ocorreu em Arraial da Ajuda, na Bahia, na semana passada. Bom, para começar, isso é crime, está muito claro. Tem previsão no Código de Processo Penal, ou seja, tem amparo legal e é passível, inclusive, de reclusão, de cadeia. As penas no Brasil são frouxas, mas nesse caso há uma imputação claríssima passível de reclusão. Pelo sotaque e depois pelas reportagens que circularam, essa agressora, aparentemente, ela não é brasileira. Acho que ela é chilena, salvo engano. Vamos fazer uma checagem, mas ela não é brasileira. De qualquer forma, o que nós estamos assistindo é algo muito parecido com dias escuros do nosso passado. Dias escuros, décadas, muitas décadas para trás, que nós não precisaríamos estar vivendo de novo. Alguém entrar dentro de um estabelecimento comercial, onde está lá uma judia trabalhando e ela ser agredida por quê? Por ser judia. Isso que nós estamos vendo é aquilo que foi o germe, o embrião do nazismo. E quem estimula a volta, como eu disse, de dias tão escuros, da crueldade, da maldade, para não me alongar aqui em adjetivos? Essa esquerda antissemita que perdeu a vergonha de promover antissemitismo e ataques à luz do dia. Nós estamos assistindo isso. Ou essas manifestações em defesa dos terroristas assassinos do Hamas são o quê? Ou aquela fala do ex-presidente do PT, uma liderança do PT, José Genuíno, é o quê? O pessoal vai dizer que é uma gracinha também? Como a que o Lula cometeu, José Genuíno cometeu uma gracinha? Esses jornalistas, entre aspas, que passam pano do mesmo jeito, que promovem ataques nas redes sociais contra judeus. E os funcionários do governo? Como o ex-presidente da EBC, por exemplo, que teve de deixar o cargo justamente por compartilhamento desse tipo de publicação preconceituosa, racista. E o senhor Said, que frequentava ministérios e os ministros, se deixaram fotografar ao lado dele. Aliás, voltou, não é mesmo? Há uma reunião no ministério com Silvio Almeida dos Direitos Humanos. Ele que compartilha e faz defesa do Hamas, do Hezbollah, que é um outro grupo terrorista libanês. Então, o que nós estamos assistindo, e finalizo, é resultado desse preconceito, desse antissemitismo praticado pela esquerda no mundo. E aqui no Brasil, nós identificamos, acabei de falar aqui alguns nomes, que também devem ser punidos. O senhor José Genuíno, até agora não foi punido, mas precisa ser punido pelo crime que cometeu. Pioto, antes de te ouvir, vou pedir para a gente exibir o trecho em que o ex-presidente do PT, José Genuíno, disse em uma live, defendeu o boicote a empresas comandadas por judeus. Vamos lá. Interessante, Fernando Inviário, essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesse econômico, que é uma forma interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. É isso aí. Obrigadão, Genuíno. Por exemplo, boicotes a empresas vinculadas ao Estado de Israel. Inclusive, eu acho que o Brasil deveria cortar as relações comerciais na área da segurança e na área militar com o Estado de Israel. Está aí, Pioto. A gente acabou de ver o boicote na prática, nessa loja aí, em Arraial da Ajuda. A primeira frase dele é boicote a determinadas empresas de judeus. Bom, se por acaso de uma religião ou outra é o que tem que ser motivação de boicote, o nazismo começou assim. É um boicote aqui, um boicote ali, bom, deu nisso. Bom, é crime. Isso é crime. Isso é notoriamente um crime. Tipificado, inclusive. Antissemitismo. Aliás, tem destruição de patrimônio também, que é a cena seguinte, ela vai puxando todas as coisas e cai e quebra. Bom, enfim, é uma loja. Tem coisas ali que eram para ser vendidas e não vão ser mais. Crime de ódio. Isso iria chegar nesse ponto porque a gente viu, primeiramente, um governo Lula absolutamente claudicante na hora de defender um Estado que tinha sido vítima de uma invasão de terroristas que matou os seus locais sem direito de defesa, o que é crime contra a humanidade. Aquele 7 de outubro, eu estou me referindo, exatamente do ano passado. Bom, de mais de mil pessoas que morreram, de pessoas ali, de judeus, de israelenses, enfim, lá. Um ataque de terroristas armados contra civis desarmados. Crime contra a humanidade. Isso também está tipificado no direito internacional. Aí vem um governo completamente claudicante. E aí o governo, em seus asseclas, ou podemos dizer assim, seus puxadinhos da esquerda, seja na universidade, sindicatos, sei lá o que, essas coisas todas ali, fazendo manifestação na Avenida Paulista. Sem nenhuma capacidade de demonstrar o mínimo que fosse apreço pela humanidade das vítimas que resultou depois dessa guerra. Que eram os israelenses no seu próprio território, que foram atacados de forma covarde. Era natural que isso fosse chegar nesse ponto. O governo e essas autoridades todas aí, o Silvio já citou várias ali, acabam autorizando que, digamos, o cidadão comum comece a perseguir os seus locais. É a mesma história do nazismo, do nacionalsocialismo, como também era conhecido. Augusto. Tanto que foi esse o discurso que acabou resultando na Noite dos Cristais. que liquidaram os nazistas, atacaram todas as lojas, todos os estabelecimentos comerciais aí pertencentes a judeus. O genuíno não pode ter a cabeça em ordem. Primeiro ele achou que derrubaria o governo dos generais como guerrilheiro lá no meio da Amazônia. Então, já não tem a cabeça em ordem. Mas, a esquerda brasileira, ela se alinha automaticamente a tudo que pareça se opor aos Estados Unidos. É o imperialismo Yankees. Então, já simpatiza com isso. Quem é amigo dos Estados Unidos? Isso aí é inimigo. O Lula se alinhou com a Rússia, porque ele não consegue entender que a União Soviética acabou. Na cabeça dessa turma, ainda existe a Guerra Fria, vai em frente, ainda existe. Pela desinformação, pela estupidez, pela lealdade a ideias mortas. Então, é natural que eles vejam em Israel um inimigo. Um inimigo. É assim que o Lula trata, é assim que a esquerda trata. Eu me lembro que a Dilma estava viajando, estava no exterior, quando ela fez uma declaração dizendo que o que faltava nas relações com o Estado Islâmico, que saiu de cena ultimamente, mas era aquela turma de degoladores. Degolavam pessoas ali em transmissões ao vivo, pela internet, TV. A Dilma disse que eles precisavam de diálogo. Eu até sugeri que ela fosse representar o resto do mundo num diálogo, porque ela não correu o menor risco de perder a cabeça, porque só perde quem tem. E ela não tinha nem isso para perder. Mas alguém que quer dialogar com o Estado Islâmico, também não é normal. É a esquerda brasileira. Eles estão combatendo o imperialismo yanque, nessa cabeça estacionada no século passado. Agora sim, Ana Paula Henkel já está conosco. Muito boa noite, Ana. A gente está aqui comentando o caso dessa empresária judia em Arraial da Ajuda, que sofreu ataques antissemitas dentro do seu estabelecimento. E quero aproveitar para perguntar, como é que está o clima, a situação aí nos Estados Unidos? Existem episódios, aconteceram, ocorreram episódios lamentáveis, parecidos como esse por aí também, Ana? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto, Silvio, Mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Muito boa iniciar a semana aqui com vocês. Paula, isso tem sido uma constante aqui nas universidades. O 7 de outubro tirou absolutamente todas as máscaras dos antissemitas nas universidades. A questão aqui é que muitos doadores, milionários, alguns bilionários dessas universidades, eles são judeus e eles estão simplesmente guardando os talões de cheque e falando, olha, vocês não verão mais um centavo do meu dinheiro enquanto vocês não lutarem contra esse antissemitismo. O problema, Paula, é que muitos alunos, eles reportam uma insegurança de atender as aulas pessoalmente. Eles agora, olhem que loucura, em 2023, os alunos judeus estão pedindo para que suas classes sejam feitas de maneira virtual, pelo Zoom, online, porque eles estão com receio de ataques físicos nas universidades. E esse ovo da serpente, desse antissemitismo, na verdade, ele vem sendo chocado já há muitos anos, disfarçando, sendo disfarçado de luta pela democracia. Então, Paula, eu peço mais uma vez licença para os meus parceiros e audiência para citar mais uma vez o caso do padre Júlio Lancelotti, porque esse caso está sendo abafado pelo Ministério Público, pela Arquidiocese de São Paulo, e nós estamos falando de um padre, um sacerdote da Igreja Católica, de uma das maiores arquidioceses do Brasil, que participou de uma manifestação pro Hamas, uma manifestação que apoia o grupo terrorista, antissemita. Até quando nós vamos aturar o silêncio do Ministério Público, da Arquidiocese e de outros cristãos de ocasião, que se dizem tão preocupados com a Igreja Católica? Porque o silêncio agora está aí, a mulher atacando a comerciante judia na Bahia, isso é uma pontinha do iceberg do covarde, vil antissemitismo que hoje impera de uma maneira inacreditável. Existem também, Paula, aqueles papagaios ideológicos que aqui nos Estados Unidos você vê muito também jovens que são brainwashed, que passaram por uma lavagem cerebral e sequer sabem, por exemplo, o que significa from the river to the sea, Palestine will be free. O Pioto sempre fala aqui, do rio até o mar, a Palestina será livre. Ou seja, eliminar Israel do mapa. Tem gente que não sabe nem o que isso significa, e, no entanto, está na rua ajudando a alimentar esse antissemitismo. Mais uma vez, Paula, peço perdão pela insistência, mas até quando a Igreja Católica vai continuar em absoluto silêncio sobre um padre que precisa ser investigado sobre pedofilia e também por apoiar um movimento terrorista e antissemita como o Hamas? Agora, 18 horas que... Bom, pessoal, é isso aí, né? Impactante esse vídeo, né? É absurdo, nojento ao mesmo tempo. Como que uma pessoa consegue culpar outra pessoa por algo que ela não fez? Dá pra entender uma coisa dessa? Dá pra entender? É como se eu pegasse... Vamos supor... Seu avô, seu tataravô, sei lá, o seu conhecido cometeu um crime, não achei seu conhecido. Conhecido, não é nem amigo, tá? Tô pegando ainda uma coisa mais que nem é o caso dessa mulher aí, que não faz sentido algum. Nossa, mas tá longe. Mas isso aqui já seria um absurdo, tá? Tá muito longe disso, mas já seria um absurdo. Uma pessoa que você conhece comete um crime. Aí eu não achei a pessoa que é... Você conhece, nem é seu amigo. Mora na sua rua. Você... Ah, já vi fulano. Já viu ela ali. Aí, ah, não achei ela. Vou lá e te prendo. Não, mas você já viu ela ali na rua. Então, você devia ter prendido ela. É mais ou menos desse... É essa pegada aí. Que essa mulher surtada fez. Isso aí não enquadraria em terrorismo os poderosos do Brasil. Põe a verdade absoluta, né? Não enquadraria em terrorismo, não. Ameaça. Essa pessoa não teria que ser presa. E é uma pessoa que nem brasileira é fazendo arruaça aqui no país. Vai um brasileiro fazer arruaça lá nos Estados Unidos. Vai lá. Faz. Vai lá. Queria ver. Queria ver. Eu queria ver o final disso daí. Queria saber o que vai acontecer com essa... Com essa mulher aí. Porque... Não pode. Isso não pode. Não é aceitar alguma coisa dessa. Tomara que alguma coisa seja... Seja alguma providência seja tomada. Porque... É um absurdo. Muito... Mas... Muito grande. Não tá pra engolir. Tomara que algo seja feito... Pra que isso não se repita. É deixar ela uns dias guardada lá pra ela sentir. Sou contra... Ao que fizeram com essas pessoas do 8 de janeiro. Nesse nível. Sem processo legal. Sem... Pô. Tá aqui o vídeo. Tá o fulano. Tá lá guardado. Pro povo brasileiro ver. Ele foi guardado. Condenado. Aqui o vídeo. Ele fez isso e isso. Isso não tem. Eu não vi nenhum vídeo. Ninguém viu esses... Ninguém viu essas provas. Supostas provas aí. Que só eles têm. A gente queria ver. Por que tal pessoa tá... Por que tal pessoa foi... Sem o devido processo. Legal, né? Então... Nesse tipo de pena, assim... Uma pena... Para os criminosos. Ela é menor e para o cidadão de bem. Que comete um erro, um deslize. Que nem é um crime. Digamos que... Ah, o cara quebrou uma vidraça. Paga. Paga a vidraça. Que crime. 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 Paga a vidraça, tá? Fica por um meizinho lá. Algumas coisinhas. Que é o que eu vi até hoje, né? Nunca vi além disso. Tô vendo agora. Aí vai lá. Paga. Faz o serviço comunitário. Geralmente era assim que funcionava. Mas o amor lá em 2006, 2017. O amor virou até o carro lá. Ninguém foi preso, né? Eu... Tchau.